E aí galera aqui é o Baixique1001 Vou estar mostrando para vocês hoje como está aí rastreando diversos aparelhos Android Da Apple e BlackBell Com esse aplicativo vocês vão rastrear diversos aparelhos de um só ou até mesmo pelo computador Como aqui mesmo Vou começar pelo computador e depois vou mostrar para vocês nenhum aparelho Aqui entrando, fazendo o longuinho aqui né Vocês vão baixar aqui mesmo esse aplicativo para qual for o seu aparelho né Então vocês vão de inicio aqui né Vocês vão logo dar de cara com o mapa E esse mapa vai estar mostrando para vocês todas as pessoas que estão em sua conta No meu aqui só tem 2 aparelhos né Mas aqui vocês colocam qual você quiser Pode ser da Apple para rastrear Android Ou da Apple para rastrear também o BlackBell né Então de qualquer um desses aparelhos Desses 3 modelos você pode rastrear todos Ou até pelo computador Se vocês perceberem Aqui em cima no meu link tem isso aqui ó É porque nesse site eu deixei para ele rastrear onde eu estou Então se vocês quiserem vocês podem marcar no Google Mapas Para vocês da aqui e para onde está o seu aparelho Ou da pessoa que vocês querem Vou dar um clique aqui para rastrear essa pessoa aqui né Que é o XXZ Que é um aparelho né E ele vai vir até o lugar que está ó Aqui ó Aqui ó Aqui Tá 11 minutos atrás que foi feita essa localização E aqui é a visualização da rua ó Do aparelho ó Vocês podem visualizar aqui Ou vocês podem vir também com esse bonequinho aqui E botar ele aqui no local No ponto exato Mas eu não vou rastrear Os visualizar a rua Vocês podem dar um zoom Também na No local Pegou aqui um lugar que não devia Aí aqui vocês podem dar um Um zoom Aqui na onde está o Seu aparelho para ver direito onde está a rua Estou meio atrapalhado aqui né Se você Por aqui vocês não tem como vocês Aqui Vocês não tem como Pegar Aqui Vocês podem estar vindo aqui Abrindo com o satélite né Que eu gosto mais de usar no satélite E vocês podem estar fazendo isso aqui Agora Vamos adicionar pessoas Muita gente estava me falando aí Que não conseguiu adicionar pessoas Que dava erro Vocês vêm aqui Adicionar É tão simples Vocês vão colocar só O nome da pessoa E o e-mail Que ela fez o cadastro No app dela né Que está instalado no aplicativo dela Vocês vão colocar nome E O e-mail aqui E dá um adicionar Somente isso Depois ela vai aceitar lá No aplicativo dela Ela aceita no aparelho dela E Aqui vocês não tem acesso ao histórico Mas no seu aparelho Se vocês dão uma olhada aí Vai ter um acesso Agora vamos Lembrando aqui Todos esses ícones aqui ó É São coisas que tem perto daqui É Escola, hospital Essas coisas né Agora vamos continuar do Do aparelho Dando continuidade aqui agora Com o aparelho Com o aplicativo Life 360 aberto aqui No No seu aparelho Aqui está as duas pessoas Que está no Na minha conta né São esse daqui Tá Ativar a internet aqui Pronto Aqui está as pessoas E eu vou mostrar pra vocês O Histórico O histórico Vocês vêm Nessa Aqui Você pode mandar mensagem Ou Aqui Você vai localizar a pessoa Vou localizar esse daqui Aí tem As informações do Informação de cada De cada conta Você pode atualizar agora a conta Pra ver onde está O histórico Vocês localizam o histórico da pessoa Aí você vai ter o histórico da hora E local onde ela estava né Aqui Vocês podem ver Tem os numerozinhos ó Cada numero desse significa um local Em ordem Eu vou Abrir aqui Aqui ó Ele continua Os dois nesse mesmo local Aqui Vocês podem Vim Vim aqui nessa direção Esse daqui do cantinho É Vocês podem localizar De onde você está Onde o aparelho está Você vem aqui Vai pra página do Google Mapas Aí você escolhe Google Mapas ou internet Eu vou escolher O Google Mapas Aí você vai marcar De um lugar Aqui onde chegar Porque está com uma atitude Longitude aqui Você marca um local E a partir desse local E a partir desse local Que você marcar Vai Daí Até o local Que está Que está O A pessoa Que está localizando Saindo Saindo Vocês podem adicionar Pessoas por aqui E tem esses dois Esse botãozinho aqui De Pânico Esse botão Aí vai contar Um tempo E vai mandar mensagem de pânico Para o povo que está na sua rede Vou cancelar Mensagem Você pode mandar mensagem Para quem você quiser Aqui Da rede Quando ela estiver online Vai ver Você digita mensagem E envia E aqui É um botãozinho Para Vocês podem também estar Vendo isso aqui Tem informação E Seis segundos atrás Que foi feito Que Visualizei Que foi Dada Essa coordenada Dessa pessoa Aqui Vocês não estão vendo direito Porque a imagem está Péssima Que eu estou ligado Mas Vocês Dá para dar uma base boa aqui Vocês mesmo Testando aí No seu aparelho Lembrando que Funciona com todos os aparelhos Se no tablet Ou Celular É Até mesmo No computador Se for Com sistema Android Tem É Para iPhones É Backberry E Androids Qualquer aplicativo Qualquer aparelho Que reproduzir Android Ou O sistema iOS Da Apple Pode usar esse aplicativo E Java Que é o da Blackberry É isso aí galera Clique em gostei Comente Compartilhe o vídeo Não esqueça de clicar nos anúncios Valeu Ficando por aqui Mais um vídeo É Que Que Obrigado.